Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na voz do que você não apagou Na legenda que fala de amor Esmuda meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser sim Amor meu, só você não percebeu E só tem Deus, volta até o seu dever Ah, eu tô te esperando aqui no bar Já são sete horas nessa fase de onze Pensa que eu não vi você passar Na nota amarela, tatuagem eu conheci de longe Ô sim, ô sim, já tá onde você vai coercipar? Ô sim, já, ô sim, já, aonde você vai coercipar? Ô sim, já, ô sim, já, aonde você vai coercipar? Ou se já, ou se já, só saio desse bagulho, sem opção Atenção, atenção mulherada E quando a gente toma uma, fica como? Eu tô de longe olhando o que ela faz, uma rava Eu tô de longe olhando o que ela faz, uma Eu tô de longe olhando o que ela faz, uma rava Se tá concentrada, que tá concentrada Se tá concentrada, que tá concentrada Se tá concentrada No bailão, no bailão Ela joga no bailão, no bailão